Maria Antonieta Porto Carreiro, conhecida artisticamente como Tônia Carreiro, nasceu em 23 de agosto de 1922, no Rio de Janeiro. A paixão de Antonieta pelo teatro foi herdada do pai, porém, quando contou que queria ser atriz, ele não aprovou a ideia. Por conta disso, ela deixou seu sonho de lado e formou-se em educação física. Aos 17 anos, casou-se com o artista prástico e diretor de cinema Carlos Thierry. E com ele teve seu primeiro e único filho, o ator Cécio Thierry. Aos 25 anos, Antonieta recebeu o convite de um amigo do seu pai para atuar no filme Querida Suzana. Apesar de não ter tido nenhuma fala no filme, a oportunidade reviveu seu antigo sonho e fez com que ela tomasse uma decisão. Seria atriz. Ciente que precisava lapidar sua desevoltura, Tônia foi estudar teatro na França. Suas apresentações eram espetaculares e chamaram a atenção dos diretores de cinema. Logo, ela recebeu o convite para atuar nos filmes da Vera Cruz e rapidamente tornou-se a grande estrela da companhia. Seu filme mais famoso foi Tico-Tico no Fubá. Tônia Carreiro era referência de moda e beleza. Foi consagrada como uma das mulheres mais lindas do Brasil e teve seu rosto estampado na moeda de 50 cruzeiros lançada em 1965. As aparições de Tônia nas novelas foram poucas. Porém, mesmo assim, ela deixou sua marca. Principalmente em Água Viva e Sassaricando. Tônia morreu aos 95 anos em 3 de março de 2018, vítima de uma parada cardíaca durante um procedimento cirúrgico. Em seus últimos dias, Tônia vivia reclusa em seu apartamento devido a uma hidrocefalia oculta que a impedia de falar e de se locomover. Referência de beleza, inteligência e disciplina, Tônia Carreiro tinha um talento raro. Considerada uma mulher à frente do seu tempo, por onde passava, despertava paixões. Um ícone da teledramaturgia que, por mais de 60 anos, sua presença iluminou o cinema, o teatro e a televisão em todo o Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e faça o seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe para nos ajudar. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo!